Ei, pastor! A nome do Doutor Samir Me trouxe mais para quem Tanto dinheiro Eu sou pra agachar E só pra quem tem Que eu te adora E eu levo agora Já me sinto Exotado e dançado Vem abrir uma solução De que me serve O salvo cheio de dinheiro É um grande quilo de feijão Que me serve E me serve O salvo cheio de dinheiro Para morar no rio De feijão Ai, ai, do rio E eu levo agora E eu levo agora O salvo cheio de dinheiro Para morar no rio E eu sou pra agachar E eu sou pra agachar E saudade de todos E eu sou pra agachar E eu sou pra agachar E eu levo agora E eu sou pra agachar 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 O tempo é que seu filho vem Se vivia muito lento Sem a perelação Morirão a saída do santo O tempo é que seu filho vem O tempo é que seu filho vem Depois de inventar o nosso rei Eu me abrigo, eu me abrigo 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 Eu me abrigo, eu me abrigo, eu me abrigo Eu me abrigo, eu me abrigo, eu me abrigo Eu me abrigo, eu me abrigo, eu me abrigo Eu me abrigo, eu me abrigo, eu me abrigo